Não, é sério não, é só amanhã. Certo. Por que você quer fazer o que você quer fazer? É para o que você quer fazer, já, não quer fazer o que você quer fazer. Não, vou dizer, ok, ok, aí vocês vão copiar essa parte que tá em azul, certo? Essa parte que tá em azul e depois eu vou dizer o resto. Ah, João, Osteo e o Sté, aí tem um título, vocês copiem aí, quinhentismo, de quinhentos. Quinhentismo. Quinhentismo, de quinhentos. É, tudo que tiver em azul na sua tela é para copiar, e aqui eu tô ditando para os meninos que estão na linha telefônica. Quinhentismo, já colocaram de quinhentos. Ah, mas é, professor. É, Q-U-I-N-H-E-N-T-I-S-M-O. Quinhentismo. Quinhentismo. Aí, esse é o título. João, Osteo e o Sté já fizeram? João, Osteo e o Sté vão copiar assim. É a literatura dos anos de mil e quinhentos. É a literatura dos anos de mil e quinhentos. O professor, o cara fez fonte, já tá bem. É, vocês que estão aí, é para copiar. Eu tô ditando aqui porque os meninos estão no meu ouvido aqui, no meu fone, que eu tô ditando para eles também. Agora, vocês, copiem tudo que tá aí na tela, que tá em azul. É a literatura dos anos de mil e quinhentos. Mil e quinhentos é numeração, viu? Certo? Em que... Em que tem por base... Isso é para copiar, né? Oi? Por chegar-se a que horas? Eu tinha entrada e saí que eu tinha que fazer um negócio. Tudo que tiver em azul, tem que copiar em literatura. É a literatura dos anos de mil e quinhentos, que tem por base... Aí, o nome do texto vai ter que ser com a letra maiúscula, a carta. Com a inicial maiúscula, a carta. É, olha aí. Não tá aí, já? Não tem, não. Deixa eu ver. É que eu tô na outra página. Ah, tô vendo. Pronto. Tá ok, tudo certo. A carta... Já... Já... Está aí, João. E João. Vou chamar João, viu? Pronto. A carta... Vírgula... E eu vou dizer o nome do autor, que é... Pero Vaz de Caminha. Pero. P-E-R-O... Vaz... De Caminha. De Pero Vaz de Caminha. De Pero Vaz de Caminha. Ponto Parágrafo. Ela é a certidão de nascimento do Brasil. Vocês estão gostando da aula, sim? Sim. Bom... Ela é a certidão de nascimento do Brasil. E nela é visto o deslumbramento do europeu. E nela é visto o deslumbramento do europeu. E nela é visto o deslumbramento do europeu com a nova terra. Com a nova terra. Com a nova terra. Com a nova terra. Vírgula... Seus equívocos... Seus equívocos... Seus equívocos... Seus equívocos... Seus equívocos... E as reais intenções... Seus equívocos... Seus equívocos... Seus equívocos... Seus equívocos... E as reais intenções... E as reais intenções... E as reais intenções do colonizador, ponto parágrafo, ponto parágrafo, aí próximo parágrafo, há nesse período, há nesse período dois tipos de literatura. Dois pontos, primeiro asterisco na outra linha, primeiro asterisco na outra linha, certo, muito bom, deixa eu terminar aqui de editar. Primeiro asterisco, informativa ou dos cronistas, abre parênteses e coloca ou viajantes, informativa ou dos cronistas ou viajantes. Segundo asterisco, dois jesuítas. Dois jesuítas. Ai, tá tão curtinho, né? Pode escrever o restante aqui, viu, gente? Pode escrever isso aqui todinho. É, vai logo, Ícaro. É nada. É, você pula uma linha e bota o subtítulo. Isso aí é tudo o mesmo assunto. Aí, dois jesuítas, ponto. Já, João e Esté. Aí, pula uma linha, bota um subtítulo chamado literatura informativa. Literatura informativa, o subtítulo. Tem passarinho aí, é? Sim. Aqui tem. Tem? Tem. Ah, é, escuta ele cantando aqui. Professor, professor, eu posso fazer essa aula? Eu também me convidado. Pode, vai, vai melhorar. E aí, depois você entra, depois você vê a aula, tá gravada. Tchau, tchau, melhoras. Melhoras. Obrigada. Tchau, melhoras. Aí. Tem passarinho aí, certo? Passarinho. Tem passarinho aí também, é, Ícaro? Ah, mãe, é da minha avó. Mãe. Esqueci o chão. Certo. Colopsina. Ah, tá certo. Colopsina. Aí, vamos aqui. É, na literatura informativa, o subtítulo. Aí, você bota aí. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Texto que falam, textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Aí, vocês abram parênteses e coloca alguns deles pra vocês ficarem cientes, né? Abra o parênteses aí, depois aí. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. Aí, abro o parênteses e coloca tratado da terra do Brasil. Tratado da terra do Brasil. Textos que falam da vinda dos europeus ao Brasil. E aí, vocês abram da vinda dos europeus ao Brasil. É vírgula, história da província de Santa Cruz, história da província de Santa Cruz. História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. A que, vulgarmente, chamamos de Brasil. É porque eu resumi para eles que estão escrevendo aqui pela ligação telefônica. Já, né? Oi? Todo mundo vai ter que escrever o que está aí. Eu já disse isso aqui. Tudo que estiver em azul, que eu grifar em azul, vai ter que escrever. Eu estou ditando. Eu já disse a vocês que eu estou com dois alunos na linha telefônica, que eles não têm o WhatsApp. E a forma de eles entrarem na aula é eu fazendo ligação telefônica do meu aparelho celular. Aí, eu estou ditando para eles, já que eles não conseguem ver a tela. Entendeu? Então, todo mundo tem que ter paciência. Tudo que estiver aí na sua tela, que você está vendo, você vai copiar. Tudo que eu estou ditando para eles também está aí na tela, mas eu estou fazendo um resumo. E eles estão copiando aqui. E toda vez... É porque vocês não estão ouvindo, mas toda vez que eles terminam, eles dizem... Tá certo, professor. Terminamos e tal. E aí, eu dou sequência. Tá bom, então. Aí, fecha o parênteses aí, Esté e João. Fecha o parênteses. E coloca assim. É o subtítulo. Literatura dos jesuítas. Literatura dos jesuítas. Literatura dos jesuítas. Aí, vocês vão colocar assim. O padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta. É o maior nome da catequese no Brasil. É o maior nome da catequese. C-A-T-E-Q-U-E-S-E. Catequese do Brasil. C-A-T-E-Q-U-E-S-E. C-A-T-E-Q-U-E-S-E. C-A-T-E-Q-U-E-S-E-O-B-R-A-Z-I-U-E. C-A-T-E-Q-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E. C-A-T-E-Q-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E-S-E-U-E 2, poesias e peças teatrais. 2, poesias e peças teatrais, vírgula, usando o latim, vírgula, o tupi e o português. 3, poesias e peças teatrais, vírgula, o tupi e o português. 3, poesias e peças teatrais, vírgula, o tupi e o português. 3, poesias e peças teatrais, vírgula, o tupi e o português. 2, poesias e peças teatrais, vírgula, o tupi e o português. 3, poesias e peças teatrais. 4, poesias e peças teatrais. 4, poesias e peças teatrais. 3, poesias e peças teatrais. 3, poesias e peças teatrais. 3, poesias e peças teatrais. história, certo? Isso mesmo, Esté e João. Aí os portugueses vieram aqui pro Brasil, nas grandes navegações, certo? E eles trouxeram um homem dentro daquele navio que ele escrevia tudo o que acontecia. Quando o Vasco da Gama foi pras Índias, ele levou o Luiz Vaz de Camões. Mas quando Pedro Alves Cabral veio pro Brasil, quem veio com ele no navio foi Pero Vaz de Caminha. Não tem nada a ver, eles não são parentes, não são nada, viu? Aí Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever tudo o que acontece na viagem. Ele é o escrivão mor, ou seja, o escrivão maior. Então ele é o escrivão que vai falar tudo o que acontece no percurso de Portugal até chegar aqui, né? Eles disseram que deram, deu um vento contrário, né? E que ia pras Índias, mas teve um vento contrário e terminou, é... terminou ele chegando aqui. aqui. Mas alguns estudos já dizem, né? Os estudos já disseram que essa ideia não tem cabimento. Eles já sabiam que existia essa terra aqui, só não tinham certeza. Então eles chegam aqui, né? O primeiro foi Cristóvão Colombo em 1492 e oito anos depois chega pelo vai de caminho aqui no Brasil, né? Que não era Brasil. Ele achava que era uma ilha, deram o nome de Ilha de Ilha de Veracruz, depois, como era Semana Santa, deram o nome de Terra de Santa Cruz, e por fim, deram o nome de Brasil, em homenagem ao pau Brasil. Então, por que a gente sabe tudo isso? Porque tem muitos documentos dessa época que faz parte da literatura, certo? Que a pessoa pode ler, pode estudar, pode avaliar, certo? E pode é... E pode ver que a... E pode... Pode ver que os portugueses tinham uma intenção de vir pra cá, certo? Então, o primeiro vai de caminho e vai escrever essa carta. ela é uma carta a Dom Manuel. Dom Manuel é rei de Portugal e essa carta fala sobre tudo o que acontece aqui no Brasil, na vinda dos portugueses no mar, pelo mar, o que é que eles enfrentaram e o que é que aconteceu quando eles chegaram aqui, né? Que terra vista, não sei o que, papapá, aquele negócio todinho, aí viram os índios e as índias, aí começaram a rezar a primeira missa no Brasil, aí tudo o que aconteceu, tudo, 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 tudo que aconteceu, ele relatou nessa carta de Pedro, a carta de Pedro vai de caminha para o rei Dom Manuel lá em Portugal. E essa carta, ela está lá no Museu de Portugal, no Museu de Lisboa, lá em Portugal, e ela é a certidão do nascimento do Brasil. Quando o Brasil fez 500 anos, trouxeram essa carta para o Brasil e ela passou de capital em capital, certo? Sendo mostrada, mas numa, assim, numa segurança muito grande, porque para não, como ela tem mais de 500 anos hoje, né? Como ela tem 500 anos, ela poderia se deteriorizar, certo? Então, tinha toda uma refrigeração, tinha a quantidade de pessoas que podiam entrar na sala para passar e ver a folha da carta de Pedro vai de caminha, são 28 folhas, certo? 28 folhas. E essa carta, essa, essa, a carta, ela é tida como a certidão de nascimento do Brasil. Aí, como eu já disse, o europeu, quando chegou aqui, viu tudo muito bonito, muitas florestas, animais, tudo diferente, eles consideraram aqui o paraíso na terra. Eles chamavam, eles chamam aqui de um novo mundo, certo? Porque o antigo mundo é o antigo lá de, é aquele lá da Europa. Então, eles ficam deslumbrados, é tanto que quando vocês percebem isso, quando vem um europeu, qualquer outra pessoa de outro país que vem para visitar aqui o Brasil, ele gosta das praias, gosta da natureza, gosta das plantas, dos animais, da comida. Por quê? Porque eles ficam deslumbrados. Imagina naquela época que não tinha casa, não tinha nada, só tinham os índios, aí tinha fruta, tinha tudo pelo meio da rua, pelo meio do chão. Então, o europeu ficou deslumbrado com essa coisa. É muito bonito, e eles achavam o quê? que aqui deveria ter muitas pedras preciosas com o mito do El Dourado. Já ouviram falar no mito do El Dourado? Não. Não, ninguém nunca viu falar? O mito do El Dourado é aquele da cidade feita de ouro, que tem as pedras preciosas pelo meio da rua, e que os marinheiros tinham essa ideia de que essa cidade existia, e que se eles achassem essa cidade, eles iriam ser muito ricos. Então, essa era a ideia deles, essa era a intenção do colonizador. Mas chegou aqui, não tinha essas coisas, não, viu? Aí... É o quê? Oi, Davi. Eles acharam essas coisas? Não, claro que não, que é tudo ilusão da cabeça do povo. Era só os mitos que foram criados para que eles pudessem perder o medo e procurassem pedras preciosas ou essas coisas, né? Então, esse é o conteúdo da carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha escreveu tudo isso, escreveu que tinha que catequizar os índios, ou seja, tornar eles cristãos, porque os índios gostavam da natureza, tinha o Deus Tupã, o Deus Sol, o Deus Lua, essas coisas assim. E aí, transformaram, vieram com essa intenção de fazer com que eles se tornassem cristãos, ou seja, a catequese deles, certo? Então, são dois tipos de literatura. A literatura que esses viajantes eles fazem, né? Vários textos falando dessa viagem, falando do que encontram aqui, certo? E também a literatura dos jesuítas, que é aquela que os padres vieram para catequizar os índios, né? Fazendo peças teatrais, fazendo sermões, cartas, poesias, tudo em latim, tupi-guarani e em português. Aí, o padre José de Anchieta, ele vai ser o principal nome, certo? Quando vocês veem o padre José de Anchieta, ele vai ser o primeiro padre que vem aqui para o Brasil para catequizar os índios. Aí, outras pessoas vieram aqui e também fizeram textos sobre o Brasil, como o tratado da terra do Brasil, como a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, e o tratado desse tipo do Brasil e outros, o diálogo das grandezas do Brasil e outros. Eu botei só dois aí para os meninos que estão na linha telefônica, mas tem mais outros. Esses dois aí que os meninos anotaram são bem importantes também, dois ou três. Então, essa é a história da literatura, a literatura quinhentista, os anos de 1500, do quinhentismo, ela vai durar mais ou menos uns 100 anos, viu? Aí depois vai surgir outro tipo de literatura. Então, aqui no Brasil, aí tem uma história muito, essa história verdadeira, do homem chamado Hans Stahl, Hans Stahl, ele era alemão, ele era dessa época de 1500, 1550, né? E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele pegou, quando ele veio aqui para o Brasil, ele ficou tão deslumbrado com a natureza que ele foi entrando, entrando na mata e tal, aí foi entrando, entrando, e o que é que aconteceu? Ele se perdeu, se perdeu na mata e quando e quando quando ele deu por si, os índios canibais capturaram ele. Então, Hans Stahl, foi capturado capturado pelos índios de uma tribo canibal. Aqui na Paraíba, nós temos ainda áreas de tribos indígenas, como lá em Baía da Traição. Mas isso aí daqui a pouco eu conto, deixa eu contar a história de Hans Stahl. Aí, Hans Stahl, ele foi, né, caiu nas mãos desses índios canibais e na hora lá eles tinham, na hora que foi, foram cozinhar, matar o Hans Stahl para matar e comer, né, porque eles acreditavam que se comesse a comece a carne comece a carne do seu inimigo, ficaria com seus poderes, certo? Com sua inteligência, sua força. Aí, essa era a ideia que se tinha na época. Aí, Hans Stahl estava lá, né, amarrado, aí eles matavam com a porretada, né, ele pegava assim um pedaço de pau, chamado porrete, aí dava uma porretada na pessoa e matava para a pessoa e cozinhar. Mas, antes de dar uma retada, ele pegava e fazia um ritual, né, eles falavam as palavras, olha, você que veio aqui matar meus, meus, meus irmãos, você será morto e tal, aí tinha todo um ritual. Então, quando, é, iam dar a porretada em Hans Stahden, Hans Stahden pegou, é, foi salvo pelos portugueses. Então, os portugueses acharam Hans Stahden, né, e, nessa hora que ele ia receber a porretada, os portugueses chegaram e, lá, salvaram a vida dele e tal, ele voltou lá para a vila e ficou lá e voltou para a Europa, certo? Entendido até agora, né? Todo mundo entendeu? Isso tem um relato dele, viu? Isso tem um relato dele dos anos de 1550 que isso aconteceu. Aí, ele voltou para a Europa, ficou uns aninhos lá e, depois, veio para cá, veio aqui para o Brasil novamente, né? Ele veio para o Brasil novamente, aí, deslumbrado com a natureza, com aquilo que era tudo muito bonito e tal, e o que que aconteceu? Ele saiu de novo pelo meio da mata e ele foi o quê? Preso de novo a outra tribo canibal, pegou ele de novo. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu com ele? Hein? Vocês acham que ele morreu? sim ou não? João e João e Stébio, você acha que ele morreu ou não? Certo. E vocês, menina aí? Ele morreu ou não? eu acho que ele morreu aí, na hora que ele estava também quase na, quase indo para, quase indo para morrer, né? Aí vieram os franceses e salvaram ele, viu? Ele não morreu, tá certo? Ele foi salvo. Aí ele foi salvo e voltou para a Europa, aí não viu mais para o Brasil e escreveu sobre os seus relatos do que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, as tribos canibais, elas existiam, aí entra a história da tribo aqui, da Paraíba, chamada, aí, da tribo da Baía da Traição, essa cidade aqui do litoral, chamada Baía da Traição. Os documentos históricos, uns dizem que aconteceu, outros dizem que não aconteceu. Eu acredito que aconteceu, mas por causa que, é, por causa. Aí, como eles, porque assim, é um tema muito delicado, né? É um tema muito delicado esse negócio de canibalismo e aí fica, fica um pouco assim meio complicado. certo? Aí, eles dizem que não aconteceu, mas eu acho que aconteceu. Eu acredito que aconteceu. O que é que aconteceu? Eu vou contar o fato para vocês, né? Aqui, existe essa tribo que diziam, que dizem em algumas fontes históricas que elas eram canibais. Essa tribo daí, da Baía da Traição. Então, a Baía da Traição, aí, deixa eu tomar água que eu estou falando muito e estou engasgado. Aí, disseram que lá eram canibais. o que é que aconteceu? Aconteceu que eles pegaram é, é, ele, os portugueses, vocês sabem que aqui, mesmo os portugueses chegando aqui no Brasil, outros, outros, outros povos vieram para invadir aqui no Brasil também, certo? e essa invasão aconteceu com povos da Holanda, né? A Holanda veio, invadiu aqui o Nordeste, os franceses, os ingleses e tal, e os portugueses sempre expulsavam eles daqui. Aí, pegaram aqui na Baía da Traição, nessa região, os índios se aliaram com os franceses, ou foi com os holandeses, eu acho que foi franceses, eu não lembro direito, mas foi franceses. Aí, expulsaram os portugueses, só que depois, os portugueses mandaram mensageiros para se fazer um acordo de paz, né? E expulsar os franceses. Então, os franceses, aí, os portugueses desceram ali na Baía da Traição, e os índios pegaram, mataram eles, né? Cozinharam e comendo. Daí, tem o nome Baía da Traição, certo? Isso é o que dizem algumas fontes históricas. Então, aqui no Brasil, tinha essas tribos canibais. Teve até agora um caso, não faz dois anos, não, que um missionário um missionário foi morto por uma tribo, né? Que ele foi lá, um missionário evangélico e tal, foi lá na tribo, e ele entrou na tribo, e a tribo não era assim, não falava, tal, essa tribo bem isolada, né? que não teve contato com o homem ainda. Então, ele entrou, aí não sabia os costumes nem nada, aí o índio pegou, deu uma flechada e matou ele. Então, foi uns dois anos, acho que no máximo três anos, que matou ele, certo? Então, nós temos essa questão das... Não entendi, Sofia, repete de novo. Então, o português que a gente fala, ele veio da mistura do português com os africanos, com os índios, certo? Então, todo esse nosso sotaque aqui, ele vem desse período. Aí, quando a gente vai para o sul-sudeste, aí tem os europeus, os alemães, os italianos, aí, que eles vêm para, eles vêm para, é, colonizar aquela parte do Brasil, né? Tanto que lá, as casas são bem parecidas com, ali, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, as casas são bem parecidas com as da Europa. É tanto que, em Santa Catarina, tem a Orktoberfest, que é uma festa do tipo alemã, que é comemorada, comemoração deles, lá, dos descendentes de alemães. Lá no Rio Grande do Sul tem os italianos, tem um monte de coisa lá, tem os alemães também, né? Certo? Então, o sotaque deles lá vem desse, vem dessa, dessa, dessa união, né? Dessa, dessa, dessa acomodação desse povo, ok? Então, tudo bem, todo mundo entendeu aqui. Então, a história de Hans Staden é uma história bem interessante, porque acontecia isso normalmente naquele período. E essa questão da tribo canibal existia também aqui na Paraíba, viu? Só que não é muito relatado e eles negam também, tá bom? Todo mundo tá ok? Podemos? aí vamos aqui para a segunda escola literária do Brasil chamada Barroco. Aí, vocês, meninos da ligação, é, é, João e Esther, aí, vocês vão pegar e escrever o título Barroco, B-A-R-R-O-C-O, Barroco. É o título. E todo mundo aqui da tela vai escrever isso aqui todinho, viu? Até 11 horas nós temos essa aula aqui. O China ia ter retação? A aula vai ter 11 horas? Não, a aula vai ter meio-dia hoje. É. tarefa de casa você faz em casa, ou seja, depois da hora que não é da aula. Até meio-dia é a hora de aula, você sempre soube disso. Aí, a aula, atividade em casa você faz à tarde, à tardinha, à noite, à noitinha. Aí, você tem tudo isso aí. vocês sabem muito bem que a aula é de sete a meio-dia. A aula online é de sete a meio-dia. O intervalo de 20 minutos. Tem dia que vocês têm uma aula e outras não. Vai ter exercício no Google Sala de Aula. Não? É. Oi? semana não vai ter não, porque eu estou tirando as notas do sistema, estou tirando as notas, tudinho, fazendo a qualitativa com os professores. A semana está tudo livre, viu? aí, quando for semana que vem, pode preparar os dedinhos que vocês vão copiar bastante, vão fazer bastante atividade lá no Google Sala de Aula. Podemos ir Barroco. Aí, pulo a linha. Começa em 1601 com a obra Esté João. Escreva aí. Começa em 1601 com a obra com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Com a obra Prosopopeia P-R-O-S-O-P-O-P-E-I-A de Bento Teixeira. De Bento Teixeira. A obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Deixa eu ver quem é que está na sala. Vou botar falta em tudinho quem não está na sala. Só aqueles que justificaram. Antes tanto, vai levar falta tudinho. Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, vamos lá. Continuando. A religiosidade era muito forte. A religiosidade era muito forte. A religiosidade era muito forte. e a reforma protestante e a reforma protestante e a reforma protestante e a contra-reforma estavam se organizando. estão se organizando. Estão se organizando. e a contra-reforma e a contra-reforma estava se organizando. Ponto parágrafo. O homem queria viver uma vida profana e uma vida santa. O homem queria viver uma vida profana e uma vida santa. chiquei. Ah, deixa eu ver o que mais Que eu boto aqui A Inquisição Estava, pronto, continuado A Inquisição A Inquisição Miquel, Miquel tá aí Miquel Só um minutinho Só um minutinho Miquel Miquel tá aí Oi Por que tu tava fazendo a prova de matemática Hoje Eu não tava fazendo a prova Esqueci Ah, tá, tá certo Porque aqui apareceu Tudo que vocês fazem lá Aparece aqui, viu Quem fez prova fora de hora Da hora Eu não vou aceitar Só naqueles horários Tal, de matemática Que eu vou aceitar até Que eu vou aceitar até No sábado de manhã Até meu dia Mas o As outras Tem que ser no horário correto, viu Pronto Aí deixa eu falar aqui Com os meninos da ligação Os meninos que eu falo É João e Esté Viu João e Esté Aí quando eu falo em dois assim Aí falo em no masculino plural Viu Tá certo Aí eu não Aí vamos lá Mas eu vou mudar esse Vou falar sempre o nome Aí eu parei onde aí João e Esté Pronto Aí você bota A inquisição Estava A inquisição Estava A inquisição Está cortando a ligação Não A inquisição Estava Em vigor Ponto Continuado Aí eu vou falar Um nome latim Aí eu vou soletrair Ele todinho também Viu Mas aí Se vocês Souberem já Aí Vocês já podem fazer Só O último nome Do latim Aqui É Que eu vou pronunciar Bem direitinho Porque tem Uma reta Que tá no meio Que tá Aí É O index Librorum O index Librorum Aí O Index I N D X Index Librorum L I B R O R U M Librorum O index O index Librorum I I T T O R U M Proibitorum Estava em vigência Estava em vigência V I G E N C I A Centro Circunflex Não é Estava em vigência Ponto Aí você bota um subtítulo Características Características Esté e João Eu vou ligar Sexta-feira Pra gente Terminar A correção Das atividades Aqui a gente Ficou Viu Além das aulas Vocês vão Corrigir Eu vou Corrigir Com você Características É um subtítulo Você bota aí Características Primeiro Asterisco Embaixo Na outra Linha Primeiro Asterisco Culto Do Contraste C U L T O Do Contraste Culto Do Contraste Culto Do Contraste Aí dentro De parênteses Você coloca Antítese 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 É Segundo asterisco Na linha de baixo Consciência 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 Da Transitoriedade Consciência Da Transitoriedade Da Vida Consciência Da Transitoriedade Da Vida Consciência Consciência Da Transitoriedade Da Vida Próximo asterisco Próximo asterisco Gosto Pela Grandiosidade Gosto Pela Transitoriedade Gosto Pela Transitoriedade Gosto Pela Transitoriedade Pela Grandiosidade Eita eu errei Não foi? É Gosto Pela Grandiosidade Desculpa É Grandiosidade Eles gostavam De tudo Grande Assim Porta Grande Janela Grande Essas coisas Todinha Eu vou Explicar Daqui a pouco Gosto Pela Grandiosidade O próximo asterisco Cultismo 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 Vem de culto Cultismo Cultismo Aí dentro de parênteses você bota assim Jogo de palavras 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 Conceptismo 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 Aí dentro de parentes você bota jogo de ideias Jogo de ideias Aí agora você pula uma linha, bota o subtítulo autores 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 Aí o primeiro asterisco dos autores É, o primeiro asterisco é Gregório de Matos Gregório de Matos Todo mundo aí das salas já terminaram? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano já terminaram? Não? Tá certo Gregório de Matos Matos, M-A-T-T-O-S Matos Gregório de Matos Gregório de Matos Aí dentro de parentes ele tinha um apelido, certo? Ele tinha um apelido Aí dentro de parentes você vai colocar o nome dele, né? O apelido dele Porque lá no ensino médio vocês vão estudar e ele vai ter muito do apelido dele Então eu vou dar o apelido dele também pra vocês O apelido dele é Boca do Inferno Coloca dentro do parentes Boca do Inferno Por que Boca do Inferno? Porque ele criticava demais pessoas Aí o povo chamava ele de Boca do Inferno Viu? Aí É, você coloca aí o apelido dele dentro de parentes Boca do Inferno Podemos? Aí o segundo asterisco Padre Antônio Vieira Padre Antônio Vieira É, porque eu tô ditando aqui pra ele Pois menino do Menino da ligação É, pra Esté e João Na ligação Aí eu tô fazendo mais resumido Entendeu? Quando chegar lá no ensino médio Todo mundo vai 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 ver tudo Mas os dois principais que mais vão falar É Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira Tá certo? Vocês terminaram aí Esté e João Pronto Aí Pronto Eu ia falar dos livros deles Mas não vou falar não Mas aí eu vou explicar Viu? Pronto Só esses dois aí Tá bom pra vocês E os meninos vão escrever Quem tá na sala vai escrever E aí daqui a pouco Eu estou explicando E João e Esté Estão gostando da aula assim? Ah, que bom Que bom que vocês estão aí E estão compreendendo Tudo que dá pra fazer, né? Certo Aí só na aula de matemática Que ficou Que ficou Falhando Foi Aí pronto Aí quando for Na próxima É Sexta-feira É aula de matemática Aí Professor Que é Estrutura Na aula Mas Aí vocês vão pegar E vão E vão entender Bem-entendinho Caso ela falar baixo Aí eu não sei Como é que vai ficar, né? Aí eu vou pedir a ela Pra falar bem próximo Ao microfone dela Viu? Eu vou pedir aos professores Estudiam É Ivone Então falasse o que Que eu não escutei Ivone Oi, professor Tu perguntou o que? Acaba dizendo Uma tal de Juliana Gomes Que entrou na sala Mas ela já saiu Oxe, mas Juliana Gomes É a É É do oitavo ano Deixa eu falar aqui É Lucas Lucas Gabriel Lucas Gabriel Tá na sala? Ah, certo Pronto Certo Mas é bom Que já tá aí Ok Aí tem que copiar E sair Viu? E Lucas Tira print Pra copiar daqui a pouco Esse aqui Tira aí Tira aí o print Pra você copiar Não sei se Miquel botou lá No grupo Rafael Miquel Sei lá Quem é que coloca Lá no grupo Barroco Aí tem esse E tem esse aqui Rafael É, Rafael Tem esse e esse Então ó, vou explicar Sobre o Barroco Então lembrar que o Brasil Ele foi invadido em 1500 Aí passou Passou uns 30 anos Abandonado Quando os ingleses Os franceses começaram A chegar aqui Aí os portugueses Eita, a gente vai perder Essa terra Né Aí Mandaram pra cá O O Outra esquadra Né Em 1630 34 Mais ou menos 1500 1534 Mais ou menos E aí O O Deixa eu ver quem é que tá chegando A essa hora Meu Deus do céu Micaías Tá atrasado Viu Micaías Tá muito atrasado Tá mais de hora atrasado Tá mais de hora atrasado Certo E passou uma hora Pra tentar entrar Quem é que ouve? Aí quando tiver travando Você reinicia seu celular E resolve Viu Viu Vixe Maria Tá bom então Pode ligar Tá justificado Então Nós temos a literatura do barroco Né Que vai ser Depois que os portugueses chegaram aqui Em 1534 Novamente Pra não perder a terra Pra os ingleses E os franceses Aí O que é que acontece? Acontece que Começa então A colonização do Brasil Essa colonização do Brasil Se deu de forma irregular Eles pegaram Começaram a matar os índios Matar as índias Fazer as suas vilas E os índios também atacavam E etc Pronto Mas Em 1601 Já tava mais ou menos calmo aqui Né Mais ou menos Né Porque ainda tinha muita Os índios ainda estavam querendo expulsar Todo mundo daqui Né Claro que é a terra dele Né Aí depois Os portugueses com maior força Aí ficaram É Então Em 1601 O Beto Teixeira Vai lançar a obra Prosa Opopeia Que é um livro de poesia E Esse livro de poesia Vai dar início ao barroco O que é que significa barroco, professor? Barroco significa pérola irregular Ou seja, é uma pedra deformada É uma pérola deformada Sem forma Então barroco é essa pérola irregular E a pérola irregular É porque justamente o homem tava naquela tensão De querer viver uma vida santa E querer viver uma vida profana Nesse período a religiosidade é muito grande Certo? É muito forte Aí vai ter lá na Europa O início da reforma protestante Com Martinho Lutero E a igreja católica Ela faz a contra-reforma Certo? Contra-reforma pra Diminuir Esse O avanço dos protestantes Aí a inquisição Ela fazia assim Ela fazia com que a pessoa não se desviasse Porque tinha muita gente supersticiosa Muita gente que acreditava em bruxa Em bruxaria Essas coisas E a igreja católica Ela usou a inquisição pra Fazer com que as pessoas Que fossem acusadas de bruxaria Através de provas É que elas seriam julgadas Mas aí a gente não vai entrar nesse papel Quando for na aula de história Sobre a inquisição A gente vai falar mais sobre isso E aí nós temos um assunto muito interessante Que é o Index Librorum Proibitorum Nem todo livro que tinha na época Se podia ler Certo? Por quê? Porque eles diziam que afastavam a pessoa de Deus Então existiu esse Index Librorum Proibitorum Que era uma lista de livros proibidos O Index quer dizer índice Ou lista, né? Ou sumário Librorum quer dizer de livros Librorum, livro Em espanhol Livro em português E Proibitorum Proibido em português Então existia uma lista de livros proibidos Que a igreja não permitia que você lesse Porque era considerado profano Era considerado que você se afastava de Deus Então existia esse Index Librorum Proibitorum Aí eu lembro de um filme que tem Chamado O Nome da Rosa Esse filme, O Nome da Rosa Vocês não podem ver Que não é da... Vocês estão na idade, nessa idade Não podem ver não É só acima de 17 anos E aí o livro mostra lá a história De um convento De um convento Seminário Um seminário Que é de homem, né? Convento é de mulher Aí um seminário Que os padres, os seminaristas Começam a morrer Misteriosamente E eles morrem como? Com a ponta do dedo preta E a ponta da língua preta Vocês sabem por quê? Alguém sabe? Não Não, né? Certo Vocês já foram pra feira? Todo mundo aqui já foi pra feira? Já foi pra feira Você já foi pra feira, Esther? Eu já Profissão Certo Você foi com sua avó, né? Eu já fui pra feira É, aí Você nunca foi pra feira, Sofia? Eu já fui Mas eu não gosto Ah, tá Mas aí todo mundo aqui já foi a feira Isso acontece especialmente na feira Eu já vi na feira No supermercado eu não vi, não Mas na feira eu já vi bem muito Quando a pessoa pega O dinheiro Porque ele está escorregadio Ela pega Molha a ponta da língua A ponta do dedo na língua E passa o dinheiro Vocês já viram isso? Já Já viu, Esther? Pronto, então Isso Aí é justamente isso Eles molham na ponta A ponta do dedo Na ponta do dedo Na pontinha da língua Pra Porque o dinheiro Estava escorregando demais Mas esse costume É o costume Desde a época medieval Quando as pessoas Passavam as folhas Dos livros Botando um pouquinho O dedo Na ponta da língua E passando folha Por folha Então nesse seminário Que estavam morrendo os padres Eles estavam morrendo Com a ponta do dedo preta E a ponta da língua preta Então por quê? Porque nas folhas Desses livros proibidos Se passavam veneno Certo? E a pessoa Quando pegava Passava o dedo na língua E o dedo na folha Pra passar E o dedo na língua E o dedo na folha Pra passar de novo Ela estava ingerindo veneno E logo É claro que Ela morria Porque estava passando veneno ali Estava comendo veneno Então Aí descobriram Que as folhas Dos livros Estavam envenenadas E tal Então Esse filme Não é pra vocês Esse filme é só Depois de 17 anos Certo? Então nem procurem ele Porque não Não estou indicando Está gravado aqui Que eu não estou indicando Nenhum Esse filme pra vocês Viu? Porque vocês não podem ver não Aí O É como Ravena disse Tem muito sangue Essas coisas assim Aí não pode ver não Vê se Ravena Eu jamais Passar Eu já Eu jamais Não Estou falando do filme Que eu falei Aí O que eu disse Eu jamais passaria Django livre Pra sala Porque É um livro Que é um filme Que é muito sangrento Então esse filme De violência A gente não pode passar Aí As características Dos livros Dessa época Sim Aí vocês entenderam O que é o Index Librorum Proibitorum Pronto Eu acho que sim Aí vem as características As características Do barroco Todos os textos Do barroco Como também A arquitetura Né? Quando a gente vai ver Uma igreja barroca Um templo barroco A gente vai ver também Essas características Na arquitetura Então nós temos O culto do contraste Ou seja O uso de antítese As antítese O que é antítese? Antítese é um antônimo É uma oposição Então O culto do contraste Eles vão sempre Falar Do céu Do inferno Da salvação Da perdição Do rico Do pobre Do alto Do baixo Isso é chamado De antítese Antítese É oposição Né? Oposição É o antônimo Em gramática Se chama Antônimo Qual é o antônimo De claro? Escuro Qual é o antônimo De céu? Terra? Inferno? Tanto faz, né? Aí A gente tem isso aí Então Quando a gente vai Para a arquitetura Por exemplo A igreja São Francisco Aqui em João Pessoa Que ela é do barroco E tem várias No Brasil inteiro Minas Gerais É cheia de igreja Do barroco Né? Então Lá tem lugares Que são claros E lugares Que são escuros Então Você está vendo aí O contraste Entre o claro E o escuro Né? A oposição É o antônimo Aí Quando você vai olhar É Os textos Você vai ver Que tem uma grandiosidade Nas palavras Nas ideias Quando você vai Numa igreja Como a de São Francisco Você vai ver Os portões Enormes As janelas Enormes Tudo é muito grande O teto É lá em cima Enorme Né? Aí Vocês vão ver O gosto Pela grandiosidade Aí Nos textos Se fala sobre A consciência Da transitoriedade Da vida Que a vida É transitória Que a vida É rápida Né? E aí Tem o cultismo Que vem de culto Que é o jogo De palavras Eles fazem um jogo De palavras Muito bonito Nos textos O cultismo E o conceptismo O jogo de ideias Certo? Esse jogo de ideias Que tem Né? O lançar Né? Se o céu é azul O céu vai ser azul Por causa disso 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 Ele faz um jogo De ideias Bem legal Certo? E tem as frases interrogativas Né? Que faz Faz as perguntas E faz a pessoa refletir Aí o Gregório de Matos Ele vai criticar Né? As pessoas Ele é o autor Que critica As pessoas Critica As instituições É Que critica A sociedade Critica A religião Certo? Ele acredita em Deus Mas ele Ele como cristão Ele pode dizer Não, isso está errado Isso está certo Certo? Ok? E aí tem Ele escreveu A poesia lírica Amorosa Que é uma poesia Que fala do amor Né? Que ele Ele é apaixonado Da poesia religiosa Que ele Fala sobre A A A questão Da O perdão Dos pecados Porque ele pecou E etc E etc E também A satírica Como eu já falei Para vocês Né? A satírica É da sátira É da É da pessoa Zombar Né? De alguma coisa De alguma pessoa De alguma instituição E Vem outros autores Que eu não botei aqui Para Esté e João Mas Eles vão ver Quando estiver lá No ensino No ensino médio Tem Bento Teixeira Que a gente falou Né? Que foi Que fez o livro Rosapopeia Tem Manuel Botelho De Oliveira E o padre Antônio Vieira Mas os dois principais É Gregor de Matos E o padre Antônio Vieira Aí o padre Antônio Vieira Ele fez Muito texto bom Certo? Muito texto bom Ele Ele defendia Os negros Ele defendia Os negros Os índios Os cristãos Novos Que eram aqueles Judeus convertidos Ao catolicismo E claro Como ele defendia Essas pessoas Que não eram Muito bem vistas Pela 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 igreja Pela igreja não Por algumas pessoas Né? Pela igreja era bem vista Mas pelas algumas pessoas Ele sofreu Perseguição Pela inquisição Aí a obra dele Tem cartas Tem Tem Sermões Tem profecias O sermão Mais famoso dele É o sermão Da sexagésima Né? Que é muito bonito Esse sermão Ele fala Sobre a arte De pregar E de ensinar Que pregar É como ensinar E ensinar É muito Importante Na sociedade Então ele fala Sobre a arte De pregar E ensinar Usando aquela parábola Do semeador Todo mundo aqui Todo mundo aqui já ouviu falar Na parábola do semeador Eu não Já né? Todo mundo já Então tudo ok Então ele vai pegar a parábola do semeador Ele vai falar E vai falar sobre a arte de pregar E de semear Né? E de ensinar Aliás Então a aula de literatura A gente vai encerrando aqui agora Eu vou dar somente 5, 10 minutos Quando for 11 horas Todo mundo entra de volta No mesmo link que tá lá Não vou nem mexer Mesmo link E a gente tem agora Só um intervalozinho De 10 minutinhos Aí eu vou tomar uma aguinha E tudo mais E voltamos às 11 horas Daqui a pouco 11 horas Tá certo Esté e João? Não 10 minutos Viu? Tchau Tchau 10 minutos Tchau Olha aí como é minha manguinha Ai, ai Tchau 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 hein o primeiro pera ainda que eu ainda estou comendo minha manga gostei nada de novo certo, a gente vai começar agora é redação, é? é redação aí você coloca aí cartão postal aí já escreve isso aí que dá esse capítulo todinho esse capítulo não, esse parágrafo pode escrever você gravou que está aqui é raro uhum oi já pega aí escreve sobre cartão postal na matéria de redação neto, desculpa seu prazer que nada, ainda estou comendo minha manga oi? deixa eu lavar minhas mãos aí e aí 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 E aí eu escrevi sobre o cartão do portal, né? Vamos lá, começando a aula de redação. Então, eu vou... vocês coloquem aí redação e vai escrever cartão postal, certo? Tá aqui, cartão postal. É o quê? Vocês vão escrever aí sobre cartão postal, porque eu vou pedir para fazer um para a mãe de vocês. Agora o cartão postal, para a mãe de vocês, tem que ser uma foto dela. Você consegue uma foto dela e vai fazer o cartãozinho. Imprimindo normal. Não, mas você não imprime não. Bom dia. Aula de redação para você e para a Esté. Pega aí a matéria de redação. Certo, aí só espere um minutinho para eu falar, viu? Eu vou tirar aqui a dúvida da menina, aí a gente vai começar agora. Ravena, você pega uma foto da sua mãe. Você tem papel ofício aí na sua casa? Papel ofício. Papel ofício. Esse papel branco. Pronto, aí você vai fazer um cartãozinho desse para a sua mãe, para o dia das mães. Aí se você tiver uma foto dela, você cola. Se você tiver uma foto dela, se puder imprimir, pode, mas também se você tiver só a foto, né? Aí você cola a foto no papel. Depois de escola, ela vai... Eu acho que ela vai cortar, né? Pronto. Aí vocês vão fazer, no final da aula, tem atividade de cartão, certo? É para a mãe de vocês, viu? Aí vocês vão pegar e fazer, para a mãe de vocês, um cartão, tipo um cartão postal. Não é um cartão postal, mas é tipo um cartão postal. Aí você pega assim a folha. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Você pega assim a folha em branco, você parte ela no meio, certo? Aí ela fica a metade. Pronto, aí você pega, aí parte a folha assim ao meio, da folha de papel ofício, né? Esse papel branco. Aí se você quiser ainda, pode ser até desse tamanho aqui, ó. Aí parte ela mais em outro pedaço. Aí ele fica durinho assim, ó. Para copiar isso de azul. É, para copiar isso de azul. Eu vou explicar já e vou pedir para o João e o Esté copiarem. Aí, ó, o cartãozinho, ó aqui, ó. O cartãozinho, você cola, né? Bota uma colinha aqui dentro. Aí você cola, faz aqui suas frases, você pinta, faz o seu desenho, põe a foto da sua mãe. Aí tal, deu? Veja aí se tem a foto da sua mãe. Se não tiver, você bota o nome mãe somente. Mãe, bota bem grande dentro do coração. Entendeu? O professor, olha aí com o olho. Depois, a gente precisa. Oi, oi, Ravena. Quanto é dia de hoje? É desse domingo a oito. Aí eu vou querer que vocês façam e me mostrem na semana que vem. Ah, tá certo. Certo? Não, não. É, não. Vai ser lá para quarta ou quinta-feira. Eu vou querer que você me mostre o seu cartão. Ah. Eu não vou ler o que é que tem no seu cartão. Eu vou querer que você faça o cartão. Me mostre o cartãozinho. Ele desenhado, ou pintado, ou impresso, ou faça de qualquer jeito para sua mãe. Sua mãe não pode saber, viu? Que é um presente para ela. Tá certo? Não, não. Não, não. Quem mais quer tirar dúvida para eu falar aqui com o João e o Esté? Não, não. Por enquanto, não. O que você pode falar? Sétimo ano, tem alguma dúvida? Eu. Diga. Não. Não sei se é exatamente uma folha grande. Não. Pode ser uma folha grande. Se você quiser fazer um cartaz também para ela, você pode. Pronto. É, Esté falou alguma coisa, Esté? Não, né? Eu pensei que tinha falado. Mas tudo bem. Aí, alguém mais? Oitavo ano, tem alguma dúvida? Nono ano, tem alguma dúvida? Tenham, né? Então, vamos lá. Olha. É... Esté e João escrevem assim. Cartão postal. É o título da aula, viu? De redação. Cartão postal. Cartão postal com hífen. Bota um hífenzinho aí. Cartão postal. É o título da aula. Agora, vocês vão escrever o seguinte. Pula uma linha. Aí, começa a escrever o paráquio. É um gênero textual utilizado. É um gênero textual utilizado. É um gênero textual utilizado. É um gênero textual utilizado no cotidiano. No cotidiano. Para a comunicação escrita. Redação É para comunicação escrita com amigos e familiares Ponto continuado A carta pessoal ou familiar Espera aí, vê se Ana Paula, aqui o menino está andando de bicicleta O carro está tirando o pino dele Já, desculpa que eu tenho que falar a cabecinha Ou familiar Também pode ser usada Também pode ser usada na comunicação Ser usada na comunicação entre amigos e familiares Entre amigos e familiares Pode continuar Ai não, vírgula, vírgula, vírgula Vírgula Assim como o bilhete Vírgula Assim como o bilhete, vírgula Assim como o bilhete, vírgula O convite, vírgula O convite, vírgula O e-mail O e-mail E-mail é separado Viu? É, tracinho, meio O e-mail E o telegrama Telegrama eu vou explicar já já, viu? Só um minutinho Aí, pode continuar Na frente do postal Na frente do postal Na frente do postal Vírgula Há normalmente uma imagem Há normalmente uma imagem Há normalmente uma imagem Há normalmente uma imagem Ponto, continuar Peraí, é? Ai não, não, não Uma imagem E no verso E no verso E no verso Espaço para a mensagem E o endereço Do destinatário E o endereço Do destinatário Pronto, aí Ponto para a águia Que vai dar agora Atividade 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 Fazer Oi É o que, Ícaro? Sabe o que o senhor Estava dizendo Atividade Eu digo E atividade Atividade Para todo mundo Agora Eu acho que todo mundo Já copiou Bota aí o nome Atividade Vocês não terminaram E copiar João e João e Estê na linha Já terminaram Ah é Porque eu resumi É, tá certo Tá certo Vocês estão certos Tá, eu espero Esperem aí Viu, João e Estê Ok E sua mãe Tá bem? Pronto Sim Aí, certo Enquanto vão terminando Aí vocês colocam assim Atividade No finalzinho aí Depois de copiar Vocês botam atividade E pode comprar caderno Porque a gente vai copiar Bem muito, viu Se mexe agora Final do mês Já tem teste Viu Final do mês Já tem teste Do segundo bimestre Segundo bimestre A gente tem um teste Já no No Final do mês Viu Final do mês de maio É um teste É o teste E a prova bimestral É no mês que vem Meio do ano Sim, tudo É nota Menina É Atividade Aí Espere aí Todo mundo terminar Pra eu dizer Atividade Oi, Antoniel Oi, Antoniel Fala aí Fala alto É É Eu não Esse negócio Fazer prova todo dia Também não concordo não Porque cansa demais Amenta o aluno Amenta o professor Pelo milírio É bom assim A gente fazer Todinho Na semana Determina uma semana As pessoas vão dar um conteúdo Vão revisando Vão falando Vão falando Falando, falando, falando Chegar no dia Faz a prova O teste O teste A prova E aí vai Agora Todo dia Menino Como é que tu aguentasse Eu mesmo Sendo estudante Eu não aguentava não Tu não gostava não, né Tá vendo Então Aí Tá Termine aí Porque daqui a pouco Eu vou passar Oitavo ano Terminou Nono ano Terminou Sétimo ano Terminou Tu ainda Tá terminando Sofia Tá Terminei Eu Acabelo Certo Ah Meu filho É Uma revisão De ciência E a gente Um questionário A gente Pegado o livro E qual Qual Escrever Um questionário Ah Eita Eita É É uma situação Bem Aí amanhã Amanhã A primeira A primeira aula É sexto ano Aí vai ter aula Aí vai ter aula de arte Para todas as turmas É o que Oi Oi Nenhuma mais Aí vai encerrar Não 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 tem mais não Foi uma aula de matemática Para o sexto E Sexto e Sétimo É Uma aula De De Uma Duas Duas aulas De sociologia Duas aulas De Duas aulas De literatura E uma aula De redação Professor Aí Como 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 No celular Como assim No celular Para entregar Sua mãe Como 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 Mas É Melhor A mensagem Do papel Que é Com sua Letra É Porque Eu 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 Não Você Usa Criatividade Manuscrita Aí Você Vai Fazer Oi Usando A mão É Manuscrita É Vai Ser Atividade Manuscrita Para Você Fazer Esse negócio Computador De Não sei O que É Boa Para Aula Para Algumas Coisas Mas Para Mensagem Assim Sua mãe Quer Ver Sua Letra Quer Saber Do Seu Amor Através Da Sua Letra É Vai Esse ano Vai Fazer De Novo Todos Os Anos Nós Temos Nossas Mães Até Deus Levar Até Deus Levar Para Si Mas Ela Vai Sempre Ser Nossa Mãe Minha Mãe Já 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 Foi Faz Muitos Anos Aí Mas Mesmo Assim Eu Tenho Ela Comigo Porque Ela É Minha Mãe Por isso Que é Sempre Bom A gente Aproveitar Enquanto A gente Ainda Tem Mãe Pai Com Certeza Viu A gente Aproveita Aqui Aí Depois Que Deus Leva Deus Chama Aí A gente Tem Que Superar Tem Que Ficar Forte E Seguir A vida Seguir Feliz Porque A mãe E O pai Não querem Que a gente Fique Triste Por O resto Da vida E A gente Vai Ter Que ir Para Frente E Fazer O que A mãe Queria Que a gente Fizesse Estudar Entrar Na universidade Ser Um bom Profissional E Se Dar Bem Na vida E Para Sempre Tem Ela No Coração E Assim A mãe Nunca Morre Nem O pai Também Que meu Pai Também Já Foi Embora Também É Mas É Assim Minha Vida De Todo Mundo Né É A Minha É A Minha Do Meu Pai A Minha Mãe É Todo Mundo Das Gerações Que Vão Vim Das Gerações Que Já Se Foram Todo Mundo Capiou Já Ou Não Certo Então Vou Passar Atividade Escreve Aí Atividade E Para João Esté Também Viu Atividade É Fazer Um Cartaz Um Cartão Fazer Um Cartão Cartaz Não Cartão Fazer Um Cartão Para Para Sua Mãe Manuscrito Fazer Um Cartão Para Sua Mãe Manuscrito Não Você vai Entregar Sua Mãe Eu só Quero Ver Quinta Feira Que Vem Eu vou Querer Feira Fazer Fazer Um Cartão Manuscrito Para Sua Mãe Ou Fazer Um Cartão Para Sua Mãe Manuscrito Tanto Fazer Um Cartão Para Sua Mãe Manuscrito Certo Manuscrito Você pode Usar Cores Desenho Foto Certo Vocês Vem aí Uma Foto Dela Ou Se tiver Alguma coisa Em um Jornal Antigo Sei lá O que faz Se tiver Uma 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 Se puder Imprimir O nome Mãe Puder Imprimir A foto Dela Também Pode Aí Você Vai Fazer O Cartaz Olha Como eu Disso A Vocês Pega Uma Folha Inteira Pega Uma Folha Inteira De Um Papel Ofício Que É Esse Papel Branco Eu Acho Que Todo Mundo Tem Lápis De Pintar E Todo Mundo Aqui Tem Uma Folhinha Branca Se Não Tiver Pede Pede O Dobra Ela No Meio Aí Ela Já Diminuiu De Tamanho Só Tá Metade Aí Dobra De Novo No Meio Aí Já Tem O Cartão Zinho Aí Aqui Você Pode Desenhar Botar O nome Mãe E Atrás Você Fazer A Mensagem Você É Muito Especial Para Mãe Que Amo Tal E Desenhar E Pintar E Fazer O Que For Nesse Cartão Zinho Aqui Aí Quinta Feira Vocês Vão Pegar E Vão Me Mostrar Tá Certo No Caso De João Esté Eles Vão Me Dizer Que Fizer Oi Pode Fazer Desenho Pode Fazer Coração Pode Fazer Fazer As Letras Bonitas Pode Fazer Do Seu Jeito Aí Pode Botar As Cures Tintar Certo Usar Tinta Guache Glitter Usar Deixa eu Ver O que Mais Se Você Tiver Um Cartão Zinho Aí Um Pedas Cartolina Sei Lá Você Pode Fazer Um Pedas Cartolina Do tamanho Que Eu Estou Falando Não É Preciso Comprar Cartolina Porque Se Você Não Tiver Cartolina Você Pega Um Papel Branco Esté João Tem Um Papel Branco Aí Pronto Aí Ele Traz Se Não Tiver Você Faz De Caderno De Vocês Viu Pega Uma Folha Do Caderno De Vocês Aí Faz Dobra Ela Pra Ela Ficar Um Cartão Zinho Aí Você Desenha Pinta Vocês Tem Lápis De Pintar Esté João Aí Vocês Pintam Certo E Se Aí Vocês Colam E Pintam E Faz Os Nomes E É O Cartãozinho Que Vocês Vão Botar Pendurado Na Porta Da Sua Casa Pra Sua Mãe Assim Que Ela Entrar Em Casa Ou Assim Que Você Não Hora Sua Mãe Mas Sua Avó Então Você Pega Sua Vó Sua Vó É Sua Mãe Também Né Aí Você Vai Para Sua Vó Certo Então Que Para Oi E Você Pega E Faz Para Sua Vó Certo Só Três Pessoas Só Quatro Pessoas Na Relação Três Duas Pessoas Ai Que Bensão Como Tá Falta Tu Certo Mu Tô Tô É É Meu Vai Ter Sim Entendeu Meuzinho Entendeu Entendi Certo Por que Você Chegou Tarde Hoje Não É Aí Vocês Fazem Oi Certo Vão A Atividade É Essa Fazer O Cartão Manuscrito Para Sua Mãe E Quero Ver Quinta Feira Quinta Feira Eu Quero Todo Mundo Cartão Zinho Mostrar Abrir A Câmbio Olha Que Cartão Eu Não Vou Ler Só Vou Ler Aí Professor Olha Hein É É A Próxima É Antes Do Dia Das Mães Não Porque Tá Muito Em cima Hoje É Segunda Ainda Tem Ainda Consegui A Folha Se Não Tiver Mas Faz Folha Caderno Também Aí Vocês Façam Oi Oi Aí Vai Fazendo Aí Se Você Osa Eu Também Trabalho Pra Você Para Ansiedade Com Muito Trabalho Você Quer Aí Você Faz Bem Bonito Sua Letra Desenha Bota A Letra Bem Bonita Pra Sua Mãe Ver Certo Aí Você Sabe Na Porta De Ladeira Bota Na Porta Do Quarto Na Tudo Certo Muito Bom Então Vou Encerrar Aqui A aula Que Também Estou Cansado Hoje Hoje Foi Muita Aula Com Vocês Graças A Deus Tudo Certo No Inicio Da Aula Deu Um Taduzinho Por causa Que Eu acordei Um Pouquinho Tarde Aí Na Segunda Feira Eu Acordei Tarde Então Essa Atividade Estou Tirando As Notas Do Sistema Plata Forma Para Colocar No Mapa De Notas E Entregar A Diretora Entregar A Diretora Sexta Feira Aí Sexta Feira Ela Recebe A Tarde A Tardinha E Ela Vai Imprimir Vai Chamar Os Pais De Vocês Para O Boletim De Vocês Viu Primeiro E Nós Temos Só Para Aprender Mais Eu Sei Que No Primeiro Bem Foi Muito Atropel Assim Mas Tá Tudo Resolvido Nossas aulas Estão Indo Bem Amanhã Dele A Geografia Para O Sexto Ano Aí Vai Ficar Assim Geografia Sexto Sétimo O Inglês Inglês Nono O O O O O Sexto E Sétimo E Depois Todas As Turmas Com Aula De Arte Então Sexto Ano Vai Ter A Primeira Aula Geografia ter que falar pra tirar, certo? Então, desejo a vocês bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, podem sair, viu? Tchau. Tchau, bom dia, tchau. Pronto, eu vou dar pra vocês daqui a pouco, pra saber de vocês, viu? Tá certo? Tchau. Eu ainda vou ligar daqui a pouco pra vocês. Tchau. Tchau. Bom dia aí, Estreio e João. Vocês gostaram da aula, se dá pra acompanhar? Dá, né? Tá, senta. É. Pronto. Pronto, eu estou já postando aula de matemática daqui a... Deixa eu ver aqui. Só tô verificando, estão verificando aqui. Aí, daqui a uns 30 minutos, tá lá aula de matemática, quando é de hoje, viu? Você entra e vê a data de hoje, matemática, assistindo, viu? Procura lá no canal da escola. Então, por aqui, dá pra fazer assim com vocês, né? Dá, né? Ó. Aí, amanhã, vai ser como... Vai ser como...